Oi gente, tudo bem? Voltei, voltei pra falar agora 5 coisas que eu mais amo fazer nessa minha vida, gente. Vocês vão me conhecer um pouquinho mais aqui por esse canal, tá? Então vamos lá. 5 coisas que eu amo fazer, não foi difícil de eu selecionar, digamos assim, do que o outro vídeo que eu fiz das 5 coisas que eu amo comprar, né? Porque comprar, a gente ama comprar tudo, qualquer coisa a gente ama comprar. Mas as coisas que eu gosto de fazer são muito simples, vocês vão ver como que eu sou uma pessoa simples. Às vezes vocês olham assim pra mim e pensam que eu adoro fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo, porque, né, as aparências enganam. Então eu vou falar aqui pra vocês o que eu mais gosto de fazer, tá bom? A primeira coisa foi muito fácil, eu amo assistir filme no cinema, gente. Sai o filme, eu vou lá e vejo. Claro, do conteúdo que eu gosto, né, do tema que eu gosto, eu e o Ricardo somos muito iguais nessa questão. Ele ama assistir filme, então a gente tá no cinema direto, a gente ama de paixão, tá? Segunda coisa, tirar foto, gente. Filmar as coisas, registrar, né, tudo. Porque passa, tudo passa. Não é à toa que eu sou fotógrafa, né, de formação. Tudo passa e se você não tirar foto, e aí? Sabe? Claro, aproveitar os momentos enquanto estão acontecendo, mas filmar, eu amo ter canal no YouTube, porque eu consigo ver a minha evolução, eu consigo ver a minha aparência, como que era e como tá agora. Eu adoro isso, sabe? E ter essa sequência, tipo, olha, amor, o vídeo que a gente fez, ou se não, a cocadinha pequenininha. A cocada tá com um canal no YouTube de tanto vídeo que eu tenho no celular, que precisava jogar em algum lugar, mas é tudo mais lindo que o outro de quando ela era pequenininha, sabe? Então, eu adoro registrar tudo que tá acontecendo pra eu olhar e lembrar depois e ficar muito feliz com aquele momento, tá? Ah, e a terceira coisa, sair pra comer. Gente, eu e o Ricardo, nós não gostamos de baladinha, de barzinho, de nada dessas coisas eradas, mas a gente ama sair pra comer num lugar bom, tranquilo, clima gostoso, musiquinha leve, sabe? Ou sem música, eu não gosto do povo cantando na minha orelha também, tem gente que exagera, gosto, se a pessoa estiver cantando, eu gosto que, sabe, esteja numa altura que dê pra você conversar com a pessoa sem precisar ficar berrando. Eu gosto disso, e o Ricardo também ama isso, tá? E tirar foto enquanto come, né? Porque não tirar foto do lugar onde você tá e registrar. Então, tudo, vocês vão ver que as cinco coisas que eu escolhi estão todas ligadas, tá? Outra coisa, ficar em casa de pijama fazendo o quê? Assistindo Netflix, assistindo filme, assistindo série, é tudo interligado, não adianta, eu não tenho outra coisa pra escolher, eu amo fazer essas coisas e a gente não tem feito isso. Ó, ficar em casa de pijama, assistindo série, ó, eu não consigo lembrar qual foi a última vez que deu o tempo de fazer isso e eu amo fazer isso, tá? E outra coisa, não necessariamente tá na ordem, tá, gente? Eu fui colocando aqui as coisas que eu mais gosto, tá? Uma coisa que eu amo, que no momento eu não estou fazendo, mas eu vou voltar. Com certeza, assim que a nossa rotina acalmar, assim que a gente se estruturar melhor, eu preciso voltar a dançar. Gente, eu amo dançar. A minha família gosta muito de dança, tá? Mas não é qualquer dança. Eu tenho uma prima que é professora de Zumba, então eu amo a Zumba. A Zumba? Zumba! Não é isso que esse povo dá aí nas academias, não. Não, tô falando que é todo mundo, mas várias que eu fui, as pessoas colocam que é Zumba. Chega lá tem sertanejo, chega lá só tem sertanejo, funk, pagode. Você pode colocar esses ritmos numa aula de Zumba, mas não metade da aula. Zumba é característico por ter música latina, por ter, entendeu? Salsa, merengue, regatom. E aí você vai e só tem sertanejo, só tem funk, você fica lá, tipo, isso aqui não é Zumba. Então me irrita um pouco. Então eu gosto de dançar as músicas relacionadas à Zumba e eu amo fazer dança do ventre. Eu sou apaixonada por dança do ventre. Eu fiz durante muito tempo e agora eu parei, mas é igual eu falei. Não só o dinheiro agora, porque a gente está economizando, porque a gente tem planos. Não só a questão financeira, mas também tempo. Hoje a minha rotina, ela é diferente da que eu tinha antes. Então eu tô numa fase de economizar dinheiro, tá gente? Então eu cortei algumas coisas que eu amo fazer, tá? Pra poder economizar, me estruturar, pra voltar a fazer essas coisas, né? Aí de vez, tá bom? Então essas são as cinco coisas que eu mais amo fazer na minha vida. Tem muito mais coisas aqui, gente, que eu não pode ser... Só tem que ser cinco, né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu amo, que eu dou muito valor, mas muito valor mesmo, é ficar junto com a minha tia, na casa dela, dando risada com a minha prima. Eu amo, vocês não têm ideia de como eu sinto falta disso, porque você ri lá, você chora de rir do começo ao fim. Só que não pode, né? Mas eu falei, eu roubei nesse vídeo também. Eu roubo nesses vídeos de cinco, só pode cinco, eu falo seis, sete, oito. Mas enfim, já falei, tá? E o que você mais gosta de fazer, gente? Conta pra mim, tá bom? Comenta aqui embaixo, me fala o que mais você gosta de fazer. E se você tem mais curiosidades sobre mim, né? Sobre a minha vida, me conhecer melhor, deixa aqui nos comentários também a sua pergunta. Quem sabe eu não gravo um vídeo, tá bom? E é isso, gente. O meu Instagram é suelenbeccari, tá? Tem bastante receita, coisa de casa, enfim. Muito obrigada pelo carinho, um beijo e tchau, tchau!